Caos e indignação sim, não só em mim, e tenho certeza que em todo mundo que está assistindo a essa CPI, que esperava que ela tivesse realmente uma preocupação com relação aos fatos de se envolvendo Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho é suspeito de receber 800 mil reais da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014, esse pingue-pongue com o depoente. Presidente, ele falou aqui de um monte de coisa e eu vou falar. Eu estou só, mas a excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, esse conchavo desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar 700 milhões de reais na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega, amigo, senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente à mão suja de sangue entre esses quase 500 mil mortos. Esse sim é o culpado. E vem aqui que um monte de narrativa mentirosa, e eu faço questão de desmascarar, porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou, depois sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui, está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho misto, que mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o caçou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. Cinco desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e cinco deputados estaduais. Por unanimidade, o senhor foi caçado. O senhor quer fazer o quê aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Quer um conluio de toda a República contra você? Por muito menos, já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. E aí E aí E aí E aí